Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia amigo eu volto pra te encontrar. Qualquer dia amigos a gente vai se encontrar. Um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil! As resoluções adotadas unificam a vontade e a linha de ação dos comunistas para forjar uma ampla frente de forças políticas e sociais, democráticas, patrióticas e progressistas, com o papel destacado da esquerda, em defesa da democracia e do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Sob a liderança do camarada Renato Rabelo, o PCdoB fortaleceu-se como partido revolucionário, marxista-leninista, com feições brasileiras e contemporâneas. Viva Renato! A décima conferência nacional do PCdoB chegou aos seus momentos finais. Luciana Santos já é a nova presidenta, volta só a entenda, o novo vice-presidente. Os comunistas aqui reunidos estão juntos para fortalecer uma frente ampla em defesa do Brasil e da democracia. O Partido Comunista do Brasil, um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil! O Partido Comunista do Brasil, um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil! Aplausos! 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 Obrigada.